Estou aqui na manhã desta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, aqui na L220, aqui no bairro Arnão de Mello, em Arapiraca-Lagoas, em frente ao hospital de emergência, onde houve uma colisão envolvendo 12 veículos. Informação de que uma mulher estava conduzindo um veículo Onix, de Coprata, que estava em sentido shopping, e ao passar aqui em um quebra-mola, quando diminuiu a velocidade, atrás vinha um condutor de um veículo Gol. Aí perdeu o controle, bateu na traseira do veículo Onix. Aí houve a colisão. Com o impacto, os dois veículos ficaram amassados e pegaram os veículos e colocaram aqui ao lado da emergência. E também acionaram o SAMU, que socorreu a vítima do veículo Gol, com os criações do hospital de emergência. E também a transição da BPRV está aqui no local para fazer os procedimentos.